Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto Eu tô aqui nessa no beat track back, é back lab Então cê vira agora, na sua cara vai ser jab Então você já sabe que aqui cê cama em casa e quanto bate Nem você se reage, cê nem percebe Aê, mano hoje não dá Cê vai tentar fazer a sua rima, mas a sua rima é feia Com essa peita da sua índia, cê tá longe de um dia Quem sabe poder representar a aldeia Só pra ir, né moral A sua vaga veio lá do terminal Então te falo, pode pá Vaga é do lugar que você nunca na vida vai representar Então, além de tudo mesmo, o bagulho é diferente Agora você passa no veneno A gente veio pra poder seguir na linha E pra tirar esses trouxas que pensam que batalha é modinha Eu vou batalhar na aldeia Rima tem um alcance Depois que eu desparcar e lá eu vou ter uma chance Entende? E não você não compreende Porque agora parceiro meu cristal insistente Esse relógio é até de bijuteria De uma mina bonita, cê nunca mexe teria Aê, cê não pega trocadinho E fez de meu parceiro que agora eu te alidio Cê falou do terminal, eu mando aqui no improvisado Eu já te ganhei, você sabe que cê ganhou roubado Aê, na sessão Ele vai botar a mão pra mim Falaram aí, meu cara abaixou a mão Porque cê tá ligado, eu não te topo Cê pode um dia, eu não gosto Eu vou fritar esse frango Vou fritar esse frango e minha irmã te afunda Vou fritar esse frango e eu vou chutar ele Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do Refel Barulho para as rimas do Hokage 3, 2, 1 1, 0, Refel Hokage recomeça Vem com nós, vem com nós Rô, 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 rô É um refel, ele é gordinho, é uma letra improvisada Eu vou te estorgar e vou fazer consciência pesada Aê, na moral, porque você perde Cê é gordinho, na batalha com você, eu não pego leve Porque cê tá ligado, sua zima é fraca Primeira vez que eu tô vendo o conceito do Faustão de barba Aê, eu lhe não sei, não é bricho É o Faustão, vou descampar, tu vai falar Ô, louco, bicho Aê, é barulho, não é brinco, é brilho, não 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 é brilho. Aê, não fever se eu não me ligue Eu não tô vendo a dificuldade Aê, o faustão, você perde Eu falo e fala Porra, meu Aê, eu tô passando Porra, soube Agora eu chego Estou aqui, infronizando Eu vou te explicar Eu soube Agora eu quero ver quem chega lá Aê, oi Ai, oi Vai no herenê, vai no herenê, vai no herenê, vai no herenê Se virar nos fritas, meu Se virar nos fritas, né Aê, o play牛 Cê dá bancada, filma tudo isso nesse colo e vai pra vida o cacetada Essa do porra meu queimando foi o virudinho Então, moleque, vem se para Porque cê tá ligado que sua rima adora ela, nunca é cara Eu falo pra vocês o verdadeiro Relógio é bijuteria, oi, mando um salve pros marreteiros É pouca, e cê tá ligado Que eu vou fazendo desse jeito no meu improvisado E agora é o seu cano trinta É o Macumba, é o Danca, a rua e o Zé Pilintra Hoje pra você não dá Cê tá ligado que hoje pra você já não deu Então, além de tudo, você manda mal É o seu maior algo e nessa você perdeu Terceiro! 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 Botar seu, botar seu familiar Barulho pra quem gostou das imas do Hokage Barulho pra cima do Refel Três, dois, um Terceiro! 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 Ter Que é muito fantástico, entende? Minha irmã te quebra, ela apresenta o fantástico Eu quego a Patrícia, ainda sou um coeta Pega ninguém, você nem é o Lucha E hoje na batalha você é o Bola Murcha Aero da sua vida é feia, é o Bola Murcha Mas os caras ele deixa com as bolas cheias Demora cheia, parceiro, vou te explicar Você quer zoar sua barriga, quer ouvir da suspensão Puxada de bote aqui no clima Você não sabe o bingo da culinária nordestina Então, cê tá ligado, tenha fé E hoje esse camarão bem zoado, ingredientes, um acarajé É comida nordestina, eu não vejo pra depois Você é viado e é paiano e gosta de um paião de dois Aero, cê não é bom, cê é impone Cê não vai ganhar porque a batalha é doce, mas não é mole Cê tá muito de sacanagem e cê não se gira É macumbi, um viadinho, invocou a pomba, gira Então, aquele asco é pomba E hoje você perde pro de Osasco Beijinhos Osasco vem pra sorro quente Eu vivo com beleza Na sua batalha cê tá vindo e meu tempo tem muita pureza Essa só não pega, é muita referência Porque eu chego pesado e provoca que só decadência Na moral, cê é moroca É milho que aquele que você come no fim, cê caga pipoca Então cê tá ligado na questão E é pipoca que pipoca sempre que é decisão Vamos pra votação, família Obrigado, Deus Barulho pra quem gostou das rimas do Rockab Barulho pra cima do Refeu 3, 2, 1 Refeu, a próxima fase, família Barulho pra quem gostou das rimas do Rockab